Olá, tudo bem com você? Vamos continuar com as atividades escolares realizadas em casa por todos os estudantes da Rede Municipal de Ensino de Mogi das Cruzes, com o auxílio de um adulto responsável e da sua professora ou do seu professor. As unidades escolares continuarão acompanhando as atividades propostas, apoiando sempre o seu desenvolvimento. Todas as atividades realizadas devem ser apresentadas ao seu professor ou professora de sala de aula, sempre que for solicitado, e lembre-se de guardar todo o material registrado para entregar assim que voltarmos para a escola. É importante que você tenha sempre em mãos o material EMAI e Ler e Escrever e seu caderno para realizar os registros, colocando a data em que a atividade foi realizada. Continue com a rotina que você estabeleceu e, sempre que possível, realize a leitura de diferentes tipos de textos. Procure escrever espontaneamente sobre o que você está passando e sentindo por meio de um diário. Pesquise sobre assuntos que você ficou curioso e compartilhe com seus amigos e familiares. Você também pode realizar desenhos, dançar, cantar, brincar dentro de casa. E lembre-se, as orientações dos componentes de matemática e língua portuguesa são apresentadas em roteiros e videoaulas diferentes, para que facilite o seu entendimento. Além disso, as videoaulas são elaboradas para que você tenha tempo de realizar as atividades durante toda a semana. Portanto, realize uma atividade por dia. Assim, você poderá manter um bom ritmo de estudos. Você está preparado para mais uma semana de estudos? Então, vamos lá! Atividade 19.1 Você já deve conhecer algumas moedas e notas do nosso dinheiro, não é mesmo? Vamos relembrá-los juntos? A menor moeda que temos em circulação atualmente é a moeda de 5 centavos. Antigamente, havia moeda de 1 centavo, mas ela não é mais produzida e, hoje em dia, é considerada uma raridade. Depois, temos a moeda de 10 centavos. Existem dois modelos, uma prata e uma mais dourada. A moeda de 25 centavos também possui dois modelos, uma prata e uma dourada. As moedas possuem dois modelos, pois as prateadas são modelos antigos que foram produzidos até o final dos anos 90. Já as douradas são os modelos atuais, mas todas as moedas estão em circulação e possuem o mesmo valor. Outra moeda que temos é de 50 centavos. Há o modelo mais fino e o mais grosso, por serem modelos de épocas diferentes também. A moeda mais alta que temos é a de 1 real. Você sabia que no ano de 2005 nós tínhamos notas de 1 real? Pois é! Ela parou de ser produzida e foi recolhida. Hoje, só temos a moeda de 1 real. Por conta disso, atualmente a nota de menor valor é a de 2 reais. Você sabia que cada nota traz um animal da fauna do Brasil? O animal da nota de 2 reais é a tartaruga marinha. Depois, temos a nota de 5 reais. Já percebeu que as notas possuem tamanhos diferentes também? É para evitar a falsificação do dinheiro e a sua identificação também. O animal desta cédula é a garça. Em seguida, há a nota de 10 reais que traz a arara como ilustração. Depois, temos a nota de 20 reais. Essa cédula possui como desenho o mico-leão dourado, um macaquinho que é o símbolo da Mata Atlântica. A nota de 50 reais possui um lindo desenho da onça pintada. Por muito tempo, a nota de 100 reais, que traz o desenho de uma garopa, que é um peixe da nossa costa, foi a cédula com maior valor do sistema monetário brasileiro. Porém, recentemente, em setembro de 2020, foi lançada a cédula de 200 reais, que agora é a nota de maior valor que possuímos. Ela conta com o desenho do Lobo Guarai. E aí, você já conhecia todas essas moedas e cédulas? Eu confesso que ainda não vi e nem peguei uma de 200 reais. Você já teve essa oportunidade? Se você tivesse uma nota de 200 reais, o que você poderia comprar com ela? Eu acho que eu compraria um ventilador para o calor que está fazendo neste verão. Bom, acho que você já sabe sobre o que iremos conversar nessa atividade, não é mesmo? Vamos conversar sobre dinheiro. Abra seu livro de atividades na página 21 e vamos conferir o que faremos. Esta primeira atividade é bem simples. Aqui temos algumas cédulas do nosso dinheiro. Assim como conversamos, você irá escrever o que você poderia comprar com cada uma dessas notas. Para realizar esta atividade, é necessário que você saiba mais ou menos quanto cada coisa custa. Por exemplo, com a nota de 100 reais, eu poderia comprar um carro? Não, né? Um carro custa muito mais que 100 reais. Mas será que eu poderia comprar um tênis com 100 reais? Aí sim é possível. Há tênis no mercado na faixa de 100 reais. Se você ficar com dúvida, é possível pesquisar sobre os itens na internet ou em alguns panfletos. Atividade 19.2 Você se lembra das moedas que comentamos no começo desta videoaula? Será que você se lembra quais são as moedas do nosso sistema monetário, o real? Vou dar um tempinho para você lembrar. Bom, atualmente nós temos as moedas de 5, 10, 25 e 50 centavos, além da moeda de 1 real. Abra seu livro de atividades na página 22, para realizarmos uma atividade com moedas. Na questão 1, temos as moedas de 1 real, 50 centavos, 25 centavos, 10 centavos, 5 centavos e 1 centavo. Mas como já conversamos, a moeda de 1 centavo não é mais produzida e há poucos exemplares em circulação. Nesta atividade, você deve resolver dois problemas envolvendo as moedas e a troca delas por cédulas. Você pode resolver esta atividade de algumas maneiras, como desenhando as moedas com seu valor, realizando a soma ou até mesmo produzindo o modelo das moedas para poder pegar e ir trocando por notas. O importante aqui é que você perceba que tanto as moedas quanto as notas são dinheiro e fazem parte do real. Desde que o valor seja o mesmo, podemos trocar moedas por notas. Então, se eu tenho duas moedas de 50 centavos, posso trocar por uma moeda de 1 real, que equivale a 100 centavos. Se eu tenho quatro moedas de 25 centavos e dez moedas de 10 centavos, posso trocar por uma nota de 2 reais, por exemplo. Atividade 19.3 O ano está acabando. Uma coisa que adoro do ano novo é comprar todo o material escolar novinho. Adoro ir na papelaria e comprar cadernos e canetas. Nesta atividade, iremos resolver alguns problemas envolvendo o sistema monetário e papelaria. Abra seu livro de atividades na página 23 para conferirmos esses problemas. Primeiramente, leia a contextualização do problema e a tabela com os produtos comprados. Responda. Qual é o produto mais barato? E o produto mais caro? Em seguida, leia cada pergunta para resolver o problema proposto. Se o espaço não for suficiente, você pode utilizar seu caderno de matemática. Atividade 19.4 Você já viu panfletos de supermercado? Sabia que hoje em dia há panfletos digitais e alguns supermercados mandam as ofertas por mensagem? Pesquise algum panfleto na sua casa ou peça para alguém trazer um do supermercado ou até mesmo pesquise na internet. Repare no preço dos produtos. Perceba que eles não são valores exatos, inteiros, como por exemplo, R$ 2 ou R$ 15. Os produtos no supermercado costumam ter os preços quebrados em centavos, como R$ 1,99, R$ 14,47. Os supermercados fazem isso para acreditarmos que o produto é mais barato. Por exemplo, um lápis anunciado pelo valor de R$ 0,99 chama mais atenção do que se custar R$ 1,00, mesmo que a diferença seja mínima, neste caso, de R$ 1,00. Repare também como o preço é escrito. O R maiúsculo acompanhado com este S maiúsculo com traço por cima significa reais. Ele é o símbolo do nosso sistema monetário. Então, quando colocamos este símbolo, o R maiúsculo com S maiúsculo com traço por cima, na frente do número, significa que estamos falando de dinheiro. E, nesse caso, é o real, que é o sistema monetário do Brasil. Ao lado, temos o valor inteiro. Então, R$ 2,00 ou R$ 34,00, por exemplo. A vírgula indica que será um valor quebrado, ou seja, que teremos centavos. Agora que já conversamos um pouco mais, abra seu livro na página 24 para analisarmos o panfleto de um mercado. Observe os produtos e os preços com atenção. Leia cada pergunta para responder o problema, utilizando o panfleto como referência. Se o espaço não for suficiente, utilize seu caderno de matemática. Lembre-se de escrever a data e o número da atividade. Atividade 19.5 Você costuma realizar compras com seus pais ou responsáveis? Quando vocês vão comprar algo um pouco mais caro, como um tênis, por exemplo, vocês costumam pesquisar o preço? Essa é uma boa forma para economizar dinheiro. É sempre interessante dar uma olhada em modelos diferentes e em lojas diferentes. Foi isso que a Renata fez, como está representado na página 25 do livro. Vamos conferir? Observe os três calçados que Renata gostou. Responda. Qual é o calçado mais caro? E o mais barato? Com quatro notas de R$ 20,00, é possível comprar algum deles? E se eu tiver uma nota de R$ 100,00, poderia comprar qual deles? Se eu tiver duas notas de R$ 100,00, poderia comprar dois calçados? Quais? Agora que já conversamos um pouco, leia os três problemas presentes nessa atividade e procure responder a partir das informações que foram passadas no livro e na videoaula. Lembrando que, se precisar, utilize seu caderno de matemática. Essas foram as atividades e as propostas dessa semana. Lembre-se de sempre fazer os registros das atividades no livro e no caderno. Se tiver dúvida, entre em contato com o professor pelos canais de comunicação disponibilizados pela escola ou pelo e-mail para fazer em casa, arroba-se-pmmc.com.br Todas as videoaulas estão disponíveis no canal oficial do YouTube da Secretaria de Educação de Monge das Cruzes e também no nosso Facebook. Além disso, as videoaulas também são transmitidas pela TV Câmara, canal 3.2. Tire foto das suas atividades e poste nas redes sociais. Nós gostaríamos muito de acompanhar a realização das tarefas. Muito obrigado e até a próxima! Pratique seus conhecimentos de língua portuguesa e matemática no site do Simulados. Acesse www.simulados.se-pmmc.com.br e entre com seu RA e a data de nascimento. Aproveite também para aprender o inglês junto comigo. Acesse www.migo.se-pmmc.com.br e comece a jogar. Acesse com seu RA e a data de nascimento.